O corpo de um homem foi encontrado nas imediações do rio Mumbaba. É a chamada Mumbaba dos Piniixos, as margens da BR-101 em Gramame. Betinho Nascimento, o homem da vassoura da notícia, esteve lá. Um corpo encontrado em região de mata, aqui na capital paraibana, dessa vez no bairro de Gramame. A gente está aqui exatamente, as margens da BR-101, próxima a ponte do rio Mumbaba. Do outro lado, no sentido João Pessoa Recife, fica a entrada do aterro sanitário. E aqui já no local, bombeiros, polícia militar, polícia civil, o Rabequão já por aqui. E o corpo não foi localizado aqui, a gente está mostrando a movimentação, mostrando aqui as viaturas. Eu convido aqui o homem das imagens, Erivel Tonlins, para a gente acompanhar agora e fazer um percurso, onde mais ou menos o corpo foi localizado. Aqui a BR-101, manhã de quarta-feira, manhã de quarta-feira, e o corpo foi encontrado nessa região de mata. Informações iniciais é de que se trata de um homem, um homem idoso, que ainda não teve a identificação revelada ou aferida aí pelos profissionais que estão aqui no local. A gente vai andar um pouquinho aqui agora, para tentar achar de fato o ponto onde esse corpo foi encontrado. E todo esse terrenão aqui, essa região de mata, faz parte do bairro de Gramami, aqui da Zona Sul de João Pessoa, mesmo aqui as margens da BR-101. Aqui a ponte, aqui o rio Mumbaba, e a informação era de que era costume, era de costume do idoso, da vítima, do corpo encontrado, ele caminhar por aqui, ele vir para esse local, ele pescar aqui também nessa região. E a gente vai tentar aqui chegar agora o mais próximo possível, a informação que recebemos, tem o pessoal da perícia ali já em cima, o pessoal dos bombeiros que vieram para cá, para este ponto. Olha aí, pessoal, está vendo aí? Lamentável, né? Às vezes é uma morte súbita, né? Que lamentável.